Se por acaso eu chorar Não é pra me chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria E já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vê indo embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sentiu feito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão A noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o trupé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando escuta o trupé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Vida de gado